Olá, todos. Eu sou Elza, sou professora. Seja bem-vindo à nossa aula de inglês. Eu sou parda, cabelos crespos e castanhos de tamanho médio, olhos também castanhos e estatura média. Estou usando uma blusa branca com estampas na frente, calças vinho e brincos dourados com pedra branca. Meus óculos são de arte vermelha e uso um guardapó branco. Na parte de trás do vídeo, vocês podem visualizar um painel com logomarcas da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Educação de Feira de Santana. Nossa intérprete é Cristiane Reis. Hoje estamos dando início à nossa Class 3, nossa aula 3 de inglês. Vamos lá. Vamos acompanhar a aula de hoje através dos slides. Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. O que vamos aprender hoje? Vamos investigar o alcance da língua inglesa no mundo, com foco em países que tenham essa língua estrangeira como idioma oficial. Além disto, vamos construir e ampliar o nosso repertório lexical. Relativo ao contexto social do estudante, para a interação na realidade. Antes de darmos início ao debate de hoje, é importante que vocês se organizem para este momento. Vamos lá? Busque na sua casa um local tranquilo para estudar, para que você possa se concentrar mais neste diálogo. Separe os materiais necessários para fazer a anotação. Seu caderno, seu lápis, sua caneta e tudo o que você considera importante para este momento. Assista a esta aula mais de uma vez, se for necessário. É importante repetir a aula para que você possa garantir a aprendizagem. Não se esqueça de realizar todas as atividades solicitadas. E os textos e enunciados das questões, é importante que você leia mais de uma vez. Enunciados são aqueles comandos que nós colocamos antes do texto. Por exemplo, circule os adjetivos no texto. Está certo? Não se esqueça, é importante lê-los mais de uma vez, para que você possa executar a atividade com sucesso. Anote tudo no caderno, inclusive as dúvidas, para você perguntar ao seu professor ou a sua professora da escola na primeira oportunidade. E para que o seu caderno fique organizado, eu sugiro este modelo. Coloque o nome da escola, seu nome completo, a série que você estuda e a data de nossa aula. Como título, escreva o diário de registro das aulas da semana e o tema de nossa aula de hoje. Nós vamos estudar sobre o quê? Palavras da língua inglesa que se incorporaram no nosso idioma. Então, para começarmos essa discussão, é importante que vocês reflitam sobre o tema a partir dessas duas perguntas que estão no slide. Como palavras da língua inglesa se incorporaram em nosso idioma? Elas são escritas e faladas do mesmo modo como são utilizadas no país de origem? Foque agora no vídeo que nós vamos assistir e tente responder essas perguntas no caderno a partir da sua experiência e do vídeo que vamos compartilhar agora. Let's go! Vamos! Olá! Seja bem-vindo! Você já parou para pensar que a língua inglesa está muito presente em nosso cotidiano, mesmo ela não sendo uma língua oficial de nosso país? Neste vídeo, vamos falar um pouco sobre esse fenômeno cultural e estudar alguns exemplos que mostram o quanto o inglês está presente na vida dos brasileiros. Sabemos que a globalização aumentou o número de negócios entre a maior parte dos países ao redor do mundo, além de ter ampliado as trocas culturais. À medida que o Brasil foi se abrindo para oportunidades comerciais e se aproximando de outros povos, roupas, comidas e objetos foram sendo naturalmente incorporados ao nosso cotidiano. Com isso, todos esses elementos, que já eram muito comuns em outros lugares, ganharam mais visibilidade em nosso país. Mas esse é um processo que, embora tenha se intensificado nas últimas décadas, vem acontecendo há tempos. Por exemplo, o suéter e o pullover, nossos velhos conhecidos. Acredita-se que essas duas peças de roupa foram inventadas pelos ingleses. Acontece que elas se popularizaram tanto em nosso país, que acabamos adaptando a grafia das palavras para a língua portuguesa. A título de curiosidade, suéter é a composição de sweat, que significa suar, com o sufixo er. Juntos, eles dão a ideia de algo que faz suar. Já pullover combina as palavras pull e over, que unidas significam puxar ou colocar por cima. É interessante observar que, apesar de aportuguesada, a grafia das palavras acaba deixando a pronúncia muito parecida com a do inglês. Sweater e pullover. Agora, falando um pouco de comida. É impossível não pensar quase imediatamente em fast food, que em português quer dizer comida rápida. Ou seja, é aquele tipo de restaurante ou lanchonete em que a gente faz uma refeição mais breve. Perceba que, nesse caso, não foi feita a adaptação da grafia para a língua portuguesa. Utilizamos as palavras em inglês mesmo. E já que estamos falando em fast food, você já reparou que grande parte das comidas e bebidas vendidas nesses lugares tem o nome em inglês? Para ilustrar, vamos falar um pouco no famoso cheese salada. Você sabia que esse cheese está ali por um motivo? Pois é, quando pronunciamos a letra X no português, o som que emitimos é muito similar ao da palavra cheese, que significa queijo em inglês. E faz total sentido que esse lanche tenha esse nome, já que um dos seus principais ingredientes é o queijo. E o milkshake? Sabia que essa bebida foi inventada nos Estados Unidos em meados da década de 1880? A bebida fez tanto sucesso que no Brasil e em muitas outras partes do mundo, as pessoas usam seu nome original. Milk significa leite, e shake quer dizer bater ou mexer. Assim, a composição das palavras que dão nome à bebida remete à forma como ela é preparada. Mas chega de falar de comida, senão vamos ficar com muita fome. Com certeza, você está familiarizado com diversas palavras que fazem parte do mundo da tecnologia. Então vamos falar de um objeto muito cobiçado atualmente, o smartphone. Smartphones são aparelhos de celular com uma tecnologia mais moderna, que possibilitam ao usuário se conectar à internet e usar aplicativos com funções especiais. Essa é outra palavra que usamos com bastante frequência. Smart significa inteligente, e phone é uma palavra que, como você já deve imaginar, significa telefone. E o que muitas pessoas que possuem um smartphone gostam de fazer? Tirar selfies. Olha que interessante, na língua inglesa, self é um substantivo usado para indicar tanto a individualidade como a identidade de uma pessoa. Sendo assim, quando você utiliza seu smartphone para tirar uma selfie, que é a junção da palavra self e do sufixo ie, você está tirando uma foto autêntica de você mesmo. E sabe quem compartilha muitas selfies nas redes sociais? Os digital influencers, ou em português, influenciadores digitais, que geram um conteúdo de grande repercussão nas redes. Nos últimos tempos, esse termo acabou se popularizando por ter se tornado a profissão de muita gente. E já que estamos falando disso, podemos falar também de outras profissões. Pense, por exemplo, em designer e top model. Provavelmente, você não só já ouviu falar dessas profissões, como utiliza essas palavras de forma muito natural. Percebe como o inglês está muito mais incorporado em nossas vidas do que a gente imagina? Deixando o trabalho um pouco de lado, vamos falar em lazer. Pense quando você vai a um shopping center, que em português significa centro de compras. Muitas vezes, vemos lojas anunciando promoções com expressões como on sale ou 50% off, escritas em letras bem grandes na vitrine para chamar a atenção. Na verdade, quando algo está on sale, significa que está em promoção. E quando um produto está com desconto, as lojas utilizam o advérbio off, que normalmente é usado pelos nativos da língua inglesa para identificar ações nas quais algo é removido ou tirado. Muitas vezes, as lojas optam por usar palavras em inglês porque acreditam que, assim, passam uma mensagem de sofisticação e valorizam mais seus produtos. E você, concorda com isso? Aliás, consegue pensar em alguma outra palavra que usamos no Brasil e tem origem na língua inglesa? Em quais ocasiões ela é usada? Compartilhe com seus colegas. Até a próxima! Conforme este vídeo, intitulado A Presença da Língua Inglesa no Brasil, E nas aulas anteriores, vimos o quanto falamos inglês cotidianamente. Sem percebermos. Porque a presença da internet, dos aparelhos eletrônicos, de canções, filmes e marcas estrangeiras em nosso país é muito marcante. Devido a cada vez mais, o nosso país ampliar as negociações comerciais com países que falam a língua inglesa. E devido também às trocas culturais, que são infinitas e diversas. Vamos ver agora outras palavras de inglês que utilizamos no nosso dia a dia, às vezes imperceptivelmente. Mas, desta vez, vamos falar dos produtos que consumimos. Diet Coke. Coca-Cola. Quem não conhece a famosa Coca-Cola? Produto difundido mundialmente. Coca-Cola History. História da Coca-Cola. Você sabe como surgiu a Coca-Cola? No mundo e no Brasil? Vou te contar agora. A Coca-Cola, ela foi criada em 1886. Por este farmacêutico, que está aí no slide. Dr. John S. Pemberton. Ele era um farmacêutico de Atlanta, na Geórgia. Ele, inicialmente, criou um xarope marrom, que era vendido na sua farmácia, como um remédio para curar vários tipos de problemas. Com o passar do tempo, ele resolveu vender esse xarope para outro colega farmacêutico, o Asa Kendler. A Asa Kendler, então, transformou o xarope em refrigerante. Lá em 1916, surge, então, o famoso desenho da garrafa da Coca-Cola. Aquela garrafa tradicional, que conhecemos. E foi justamente na Primeira Guerra Mundial, World War Iain, Primeira Guerra Mundial, que a Coca-Cola, ela se tornou popular. Primeiro, entre os soldados, e depois, se espalhou para fora dos Estados Unidos. A Coca-Cola, agora, é uma parte permanente da cultura mundial. Pessoas conhecem e bebem Coca-Cola em todo o mundo. Eu vou mostrar para vocês, agora, duas embalagens de dois produtos que nós consumimos. E eu quero que vocês pensem junto comigo. Esses produtos são familiares para vocês? Essas palavras que estão nas embalagens desses produtos, foram introduzidas no nosso idioma? Como chamamos essas palavras? Let's go, vamos lá? Olha ela aí, Diet Coke. Observemos que nós temos duas palavras do inglês na lata desse produto. Coke, já foi traduzido para Coca-Cola, já foi aportuguesado. Então, nós já temos um termo específico para nos referir a esse produto. Porém, a palavrinha Diet, nós a utilizamos na sua forma original. Olha os nuggets. Nuggets, os nuggets são aquelas carminhas empanadas de frango, né? Que nós gostamos muito, frita, na gordura. Nossa, a gente nem vou falar do mal que essa gordura faz. Mas os nuggets são muito populares aqui no Brasil. E essa embalagem traz esse termo do inglês. Uma palavrinha que nós utilizamos na sua forma original. Mas nesta embalagem, nós temos também a palavrinha Garden e Gourmet. Garden não é tão comum. Significa jardim ou horta. Mas a palavra Gourmet, quantas vezes repetimos essa palavra? Mas olhe uma curiosidade para vocês. Não é proveniente da língua inglesa. A palavra Gourmet deriva do francês. E, na verdade, se refere a um ideal culinário no âmbito das artes culinárias. E se refere a pratos cujos ingredientes são raros e refinados. Essa palavrinha Gourmet pode também ser utilizada no sentido de bom gosto. O que é que a gente aprende a partir disso? E a nossa língua, ela é diversa, ela é enriquecida de palavras estrangeiras. Não somente do inglês e do francês. Mas também de outros idiomas. Trago aqui mais alguns produtos. Para nós analisarmos os termos em inglês. Baby Soft. É uma maciante de roupas que a gente encontra no supermercado. Aí, o que é que significa, então, Baby Soft? Bebê suave. Bebê delicado. O que nós vamos observar é que, às vezes, quando a gente traduz essas marcas de produtos que, às vezes, consumimos, às vezes, essa tradução, ela tem uma lógica. Às vezes, não. Dovo. Quem não conhece o sabonete dovo? Sabonete desodorante. Mas, se nós formos pesquisar o significado, será pombo. Mint hortelã. Bala de hortelã. Mint significa mente. Menta. Mint significa menta. Mentos pur fresh. É uma bala. Significa mentos puro e fresco. Protex fresh. Sabonete. Significa fresco. Hambúrguer. É o nosso hambúrguer. Que é aquela carne bovina, moída e temperada que nós utilizamos para fazer os nossos sanduíches. Wafer. Que é o nome de um biscoito. A gente pode traduzir como bolinho delgado, folhado ou bolacha. Então, pessoal. O que a gente observa é que há muitos produtos cujas marcas, os termos são em inglês. Às vezes, a gente traduz e consegue compreender e consegue associar o significado ao produto. Mas, às vezes, isso não é possível. Vamos lembrar, mais uma vez, dessas palavras que são fundamentais para que a gente possa compreender textos em inglês. Transparent words. Ou seja, palavras transparentes ou cognatas. Quantas vezes falamos o inglês sem perceber? Quantas vezes existem palavras parecidas com a nossa língua dentro de textos em inglês e a gente não percebe? Então, a partir de hoje, todas as vezes que nós formos ler textos em inglês, lembrem-se das palavras cognatas. Elas vão te ajudar bastante na compreensão do texto. Porque elas se parecem com a nossa língua portuguesa. Então, cognata é um vocábulo derivado do latim. Nossa língua mãe. Cognatis. Que é um substantivo que denomina as palavras que nasceram juntas. E, por isso, apresentam similaridades. É como se as palavras cognatas fossem palavras irmãs derivadas de uma mesma raiz ou provenientes de uma mesma origem etimológica. Vejam aí alguns exemplos. Competition. Competição. Television. Televisão. Area. Área. Radio. Rádio. Music. Música. O que a gente observa? Às vezes ela tem uma pequena alteração na escrita. E na oralidade, é claro. Mas, às vezes, na escrita, ela quase não sofre alteração. Como é, por exemplo, o caso da palavra área, área, radio, rádio. Let's go, students. Vamos lá? What did you learn today? O que nós aprendemos hoje? Vamos fazer aquela nossa revisão? Então, nós aprendemos que na medida em que o Brasil foi ampliando as negociações com outros países e as trocas culturais, as palavras do inglês foram gradativa e naturalmente se incorporando ao nosso falar cotidiano. E hoje falamos inúmeras palavras da língua inglesa, de maneira que a gente não percebe que está falando inglês. Misturado com português. Nós aprendemos também que algumas palavras do inglês que se incorporaram ao nosso idioma foram aportuguesadas. Lembra? Cook. Coca-Cola. Às vezes, elas são aportuguesadas na grafia, ou seja, na maneira de escrever e na maneira de pronunciar. Mas existem também aquelas como o diet, que não foram aportuguesadas. E nós as utilizamos da mesma maneira como o falante nativo. A presença do inglês nos rótulos e embalagens de muitos produtos que consumimos é muito marcante em nossas vidas. E num texto em inglês, há palavras que se parecem com outras de nossa língua. Essas palavras chamamos de palavras corinatas ou transparentes. Let's practice. Vamos praticar? Porque é importante nós fazermos as tarefas em casa. Lembra daquele material impresso que eu estou sempre falando para vocês em todas as aulas? Então, lá na escola onde vocês estudam, a escola irá fornecer para você este material. De forma online ou de forma impressa. Então, ao receber o material, assista novamente a esta aula e responda a esta atividade. Ela diz assim, abaixo, você verá uma lista de palavras em inglês que são bem semelhantes na língua portuguesa. Aproveite os quadros para escolher 12 palavras dessas. E desenhar ou colar imagens representando essas palavras para facilitar seu entendimento. Conforme o exemplo. Se você tiver acesso à internet, pesquise imagens e enriqueça a sua atividade. Mas caso você não tenha acesso à internet, isso não é motivo para não realizar atividade. Busque revistas velhas, jornais que você possa recortar. E se não tiver também acesso a esses objetos, desenhe. Mas não vale fazer palitinho. Porque eu sei que você é muito criativo. Olha aí algumas das palavras que estão presentes no nosso falar cotidiano. Baby, bike, big brother, chef, coffee break, deliver. Nós temos falado esta palavra, deliver, cotidianamente nos últimos tempos. Drive-thru, download, e-mail, fake, fashion, fast food, feedback, fitness, hambúrguer, hater, hobby, hot dog, internet, jeans, job, ketchup, like, login, look, market, milkshake, mouse. Ai, gente, milkshake, milkshake, que vontade de tomar um milkshake, que delícia, não é? News, notebook, online, outdoor, outlet, pain drive, play, reality show, shopping center, site, slide, stop, stress, ticket, video game, zoom, zoom. Ok? Nossa, gente, a protatriz, porque a nossa aula chegou ao fim. Muito obrigada por participar e assistir esta aula. Bye!